Já grava Tô gravando já Mano, eu tinha pegado um creme aqui Que foi direto pra cima de mim Tem que olhar pra trás Mas já Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Eu creme Cadê tu? Cadê tu? Ele morreu Ele morreu Ele morreu Corre É o Gipsy 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 O Gipsy não sai de mal a dele Ele não me matou É o Gipsy Calma, calma que eu tenho que configurar aqui Eu tenho que configurar aqui Vamos mandar ele pra ele Não, espera Acho que eu tô Cadê tu? É o Gipsy É o Gipsy É o Gipsy É o Gipsy Eu estou na minha cola Tem nada aqui Só sei que eu tô escutando O som da motosserra Tô escutando o som da motosserra É só isso É só isso Eu vi Eu vi uma lanterna Eu vi uma lanterna Eu vi uma lanterna Eu morri Eu volto Eu volto Eu volto Eu volto Eu tô respawnando Aí respawno Espera aí, calma Não sei por que tá atrasando Espera aí Vou fazer Vou fazer as minhas condições aqui Rapidinho Rapidinho É Chica, como que a gente foi parar aqui? Eu vi um negócio roxo ali Desliga a luz Desliga a luz Desliga a luz Eu desliguei E agora? Eu liguei aqui de novo Broke Bora Eu te Eu te Eu te Para lá. Corre. Que susto. Mano, tu me deu um susto. Aqui, olha. Aqui, tem crime. Eita. Eita. Falta seis. Falta seis. Aqui, olha. Entrei um cano. Ei, vem cá. Cadê tu? Não sei, peraí. Acho que já sei onde que tu tá. Entra aqui. Entra aqui. Mano, que é aquilo? Aqui. Não sei, eu disse que você tá aqui. Aqui. Outro aqui. Não sei como. Corre. Corre. Ele tá atrás de mim. Ele tá no nosso. Ventilação. Ele tá atrás de mim. Ele tá nas ventilação. Ele entra nas ventilação também. Ai. Meu Deus do céu. Ele quase me matou. Querido. Eu tenho um lugar. Super estranho. Tem um botão aqui. Onde? As porne. É. É. Ah. O que? Peraí. Me deu. Coisa que eu não devia. Cadê tu? Eu tenho um botão aqui. Peguei dois creme. Ah, faltam só um. Tá louco. O que é esse botão aqui? Olha, eu te achei. Nossa. Será que vai ter algum aqui atrás? Eu caí. Tem coisa bem aqui. Um botão. Sim, tem um botão aí. Eu tentei clicar e não aconteceu nada. Peraí. Peraí. O que? Nada. Só tava vendo aqui. Não tem nada. A gente tem que procurar um lugar que tem creme. Só que a gente não sabe onde que tem. Tipo... Ai, ai, ai. Eu vou cair na água. Não. Não tem. Tem barreira. Peraí. Deixa eu ver. Vamos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quem tava... Quem tava andando que nem um doido? Aqui é de metal. Escuta um... Que susto. Que susto. Que louva. Eu pensei que eu tinha morrido. Meu Deus. Aqui, olha. Aqui. Será que é o escrito? Tinkinink? Tem... Tem o do Tinkinink também. Eu coloquei... Eu coloquei no modo Dipsy. Não sei porquê. Ai, ele tá aqui. Ele tá ali. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Eu vi um Tinkinink. Eu vi um Tinkinink. Eu vi um Tinkinink. Eu vi um Tinkinink. Nossa. Eu vi um Tinkinink. Já dá pra ir. Tinkinink te matou. Não sei, Luka. Oi, que... Oi, que... Nossa. Oi. Oi, eu tô agora. Eu vou entrar. Oi, mãe. Como assim? Eu tô... Recorte. Oi. Você tá gravando no YouTube? Ou você tá gravando aqui mesmo? No YouTube. Oi, galera do YouTube. Caralho. Su... O que é? Eu vou entrar sendo pego por alguém. Lego, cadê os dois crimes? Eu sei, ele deve tá aqui, olha. Onde? Achei. 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 O erro foi tenso. Só falta um creminho. Falta só um creminho. Achei. Eu tô tentando se agitar aqui. O Dipsy tava do meu lado. Ele me matou. Meu Deus. Ali. O Gabriel morreu. Eu já morri quantas vezes. Eu não sei. Eu também não sei porque eu não tava aqui. Aqui deve ter um creme. Aqui deve ter. Aqui deve ter. O source. O que você tá atrás de mim? Achei. Achei. Ae. Eu morri. Eu morri. Ae. Agora a gente tem que sair do jogo. Ae agora. A gente. Ae agora. A gente. Vinti. Agora vai ter. Vinti. 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 Tá. Eu criei. Entraai. Quer dizer. É vinte e um. Vinti. 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 Ae. Vinti. 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 ele tá ali. A gente não tem outro mapa, não. Socorre. Tem um da floresta, só que é muito ruim. Sim, assim é muito ruim. Malfeito? É, sim. Vamos lá, esse macinho. Espera. Primeiro a gente tem que pegar os creminos aqui agora. Se der pra jogar, todo mundo já tem. Da floresta. Não tem nada aqui. Aqui. Outra ali. Aqui, outra. Outra aqui. Socorro! Outra aqui. 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 Outra aqui, por isso, o muro de um chat. O moço doente O menino não deu brincar com o raggedon Não sei Mas eu vi cheia Eu vi cheia É mesmo E as creminhas são todas Oxi, Oxi Eu fui na frente Mano, tem esses negócios roxo ai Não sei porque Esses negócios roxo ai Cadê tu? Ah tá A aura dele Meu Deus, olha isso daqui Cadê tu? Aqui, olha isso É raggedon, Henry Peggedon Tá com 10 creminhas Uh Acho que o Jake Link não vem aqui não Ou vem, né? Às vezes, eu acho O only O only Aqui não tem um creminho Porque a gente já viu aqui O only O only O only O only Não, 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 não. Vamos lá! O que você está fazendo? Ele. Ele. Ele não. Ele. 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 Eu nunca perguntei que o Henrique não estava atrás de mim. Estranho. Pode ficar com o seu granada. Mané, cadê a filma, né? Eu estou perdido no mapa. Eu também. Aqui ó, achei um creme. Meu Deus! Aqui outro creme, outro creme. Falta dois. Que raiva! Tinha o Henrique que estava atrás de mim assim. Com o meu Deus! Eu tenho um cheiro, só estou perdido no mapa. peguei um crime aquela luz aquela luz aquela luz antiguamente a luz roxa o Tim Quint só tá no meu pé não é nada eu tô perdido eu não sei primeiramente eu não sei onde que eu tô seguramente eu não sei como voltar se mata como espera de quem aqui vir eu não ganho esse boss só fica lá esse boss eu não consigo sair daqui eu estou me terão de preso meu Deus você tinha que me colocar ter colocado no inferno e pra mim nunca mais ser e ainda eu te achei 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 oi eu te achei oi 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 Essa passagem não tava aqui. Essa passagem não tava aqui. O inim abriu uma passagem que não existia. Cadê tudo? Aqui, aqui. Eu tô te malacizando. O que aconteceu? O R.C. foi mais uma vez. Meu fone caiu no chão. Ele veio meio escuro até. Falta dois cremes de novo. Dois cremes. Fica longe da guris roxa, Gabriel. Fica longe. Fica longe. Fox more. E aí Haki da hora Ah 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 Fora de ser Delo dia Deu Da de ser Da... Oh Ai que do... O Maneater, o Maneater levou um tapa do Jiki Wiki. Me mate! Me mate! idade do Jiki e agora ele vai estar no Jiki com a Jiki e agora ele vai estar no Jiki O que é que ele vai estar no Jiki? A alma, a alma roxa tocou em mim, só em mim. Tu morreu? Não, não morri não. Mas se a alma tocar em ti, ela tipo te dá um susto e manda uma mensagem pra ti. Tipo qual? Tipo, eu estou vindo para você. O Gabriel travou. Voltou, voltou. Mas uma coisa que eu duvido ele vinha aqui. Duvido ele vinha aqui agora. Ele vai pular aqui, olha. Olha aqui. Olha aqui. Ah. Porra. Cadê esses dois creme? Já sei, eles devem entrar aqui, ó. Eu vou me ajudar. Abre essa porta. Essa porta. Abra, cadraba. Abra, cadraba. Aqui? Ai que susto! Ah, ah, não vou sair, que bom! Meu Deus, tá tudo tremendo! Olha o reggae do Henry aí! Que que o Henry nunca para de ir no meu pé! Falei... Eu não morri, ele nem matou! É verdade, ele matou o Henry, ficou na sua frente e saiu! Acho que tu morreu aqui, olha! Eu prefiro morrer... do que morrer! Do WE stay there. Não errei, ele tá morrendo. Do que? Eu spawksmst lại morreu! Puxa! É? É... O que você faz é impossível, e o que você pensa? Mano, eu estou perdendo a minha voz de tanto gritar, velho, de cisto. Eu estou morrendo, eu estou morrendo, eu estou morrendo de novo. Um chiquinho que ficou todo torto. Vem aqui. É certo. Vai, 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 ele matou, ele matou. Velho, calma. Se você acertar, você ganha um pouco. Cara, eu me calma. O que você acha? Achei. O último creme. O último creme. O último creme. Onde será que está? A alma está atrás de mim. Não. Tem que apontar a lanterna para ela. Então... Mãe. Vem, mãe, mãe. Que usar é esse da alma e eu tive que nem que me pegar. meu Deus a sorte não tá muito pra vocês onde que ele tá? ae, boa, boa então é isso, gente agora é o mato da floresta ou da floresta chitty floresta floresta merdosa chitty não tá indo pra quem fala que é meio ruim não é meio ruim pra quem falou que é meio ruim pra mim não tá ruim é legal é legal ter essas floresta fora tá eu já sei você já falou que é tão mal feita? não tá mal feita, sim tá bom, até tá bom, até eu já falei eu já falei que isso não cara cara carai que minho olha a alma, velho que humil será que enquanto eu não olhar pra ela ela não vai sumir? se tu olhar pra alma se tu olhar pra alma se tu olhar pra alma ela some então a alma ela quer te pegar por trás то que a alma que quant é mais tá chato a e a o Follow E aí